Temos o Russian Today fazendo uma análise sobre o comportamento de Emmanuel Macron, o presidente da França, sobre a guerra na Ucrânia. E o título é interessante, é da pomba ao falcão. Qual a razão da virada de Macron no conflito ucraniano? Então, lembrando que o presidente francês reiterou na semana passada agora que não descarta o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. No primeiro momento, então, ele defendia um processo de paz e agora parece que esse comportamento se alterou nas últimas semanas, professor. É interessante que o título original, pomba, em espanhol, é paloma, né? Paloma branca, pomba branca. Mas, olha, eu li a matéria, todas as matérias que eu trago, eu leio, Thalita, eu percebo também que ler é importante saber o que nós estamos divulgando. Você lê a matéria, você não vê uma razão, olha, porque é um mistério. Como diz uma das peças do Shakespeare, aquela entre o céu e a terra, né? Há mais coisas que possam prever a nossa van filosofia, né? Bem, eu estou tentando formar uma opinião, porque a posição do Macron distoa da Europa. Eu sinto que há uma disputa de liderança da Europa com o Schultz. Então, se o Schultz está em uma posição de não mandar tropas, só mandar armamentos, o Macron, para se diferenciar, ele então está dizendo, além de mandarmos armas, devemos continuar mandando, mas devemos pensar a possibilidade de mandar tropas. Ele não mudou de posição, o Macron, apesar de até os Estados Unidos criticar, o chefe da OTAN, Stottenberg, criticou. Então, é uma posição isolada. Alguns que eu tenho conversado dizem assim, o que está em jogo ali é o futuro da Ucrânia. E está surgindo uma proposta aí, que a Rússia não assume abertamente, que é dela, mas no fundo é, que a Ucrânia perderia um status assim de um país soberano e que seria uma espécie de zona tampão entre a Europa e a Rússia. Obrigado. Entre a Europa e a Rússia. Eu não sei se essa proposta prospera, né? Porque isso significa quase que acabar com a Ucrânia, ela perde sua autonomia e soberania enquanto país independente, né? Mas acho que essa proposta não prospera. Mas, nesse sentido, o Macron talvez já esteja se colocando como uma das pessoas que possa vir a ter um papel importante na negociação do futuro da Ucrânia. Ele quer, então, ser alguma coisa assim, um líder da União Europeia, talvez ocupar o lugar, quando ele sair da presidência da França, ocupar o lugar da Ursula von der Leyen, né? Tem um amigo meu também que está dizendo que ele está com uma raivinha porque está perdendo influência na África e a Rússia está ocupando o espaço daqueles 14 países do Sahel, que ele, inclusive, está perdendo. Nós temos até uma matéria, se der tempo, no final, a África está se descolonizando de verdade. Tornar independente do país colônia, colonizador, isso aconteceu na década de 50 e 60. Mas eles continuaram dependentes. Agora é uma luta de descolonização verdadeira. E aí a Rússia e a China entram com tudo e os Estados Unidos e a Europa perdem espaço, especialmente a França, que é o país que ainda mantém o maior número de países sob sua influência na África. Bom, esse assunto não se encerra e nós ainda vamos continuar avaliando por que o Macron quer tanto a Terceira Guerra Mundial, né? É isso.